Elas são importantes no dia a dia da dona de casa. As panelas cozinham nosso alimento. Só que na hora da compra deste item não há tanta exigência. Quando a gente vai comprar todas as mulheres, fica com dúvida se é boa, se não é, devido ao material. Mas eu acho que mulher vai mais pela aparência, pela boniteza mesmo, né? Não tem isso de ficar querendo saber muito. Não pergunta que material é? Às vezes até pergunta, mas não vai muito em consideração, não. A Maria Precida tem panelas de vários materiais em casa. De alumínio, inox, ferro e até antiaderente. Ela usa todas. E na hora da lavagem, ela pega pesado para deixá-las brilhando. Olha, eu sempre uso o bom brilho. Aí quando está muito difícil, eu sempre compro limpo de alumínio também para passar. E é bastante? É, passa bastante uma linha que ilumina e aí já melhora o brilho da panela. Aria bastante? Aria bastante. O que muitas donas de casa não sabem e não fazem ideia é que alguns materiais de algumas panelas podem oferecer riscos à saúde. Tudo vai depender dos cuidados. As panelas que cozinham o alimento nosso de cada dia costumam ser coadjuvantes na culinária. Mas quem entende de saúde garante que elas são protagonistas. Os pesquisadores alertam que metais de panelas mal usadas contaminam a comida. E as mais utilizadas são as mais perigosas. As de alumínio, que é um metal com alto potencial de danos. Pesquisadores acreditam que o excesso de alumínio no corpo induza estados de demência. Ou seja, pode ser um aliado ao Alzheimer. As panelas mais perigosas hoje são as panelas de alumínio. Porque no aquecimento dessas panelas, elas liberam o íon alumínio AL3+. E esse íon, em contato com o organismo, ele vai provocar, pelas pesquisas ainda não comprovadas, seria provocar o Alzheimer. Um dos agentes do Alzheimer, que é o esquecimento que a pessoa vai tendo um problema no cérebro. Um exemplo que nós temos, quando a gente vai cozinhar o ovo. Você coloca o ovo na panela e quando você descasca, entre a clara e a gema, ele está todo preto. Porque o íon alumínio passou para dentro deste ovo. Agora, nos outros alimentos, a gente não dá para anotar. Então, o correto é a gente não polir ela com palha de aço, ou seja, o bombril. Porque aquele polimento que nós fazemos, nós tiramos a proteção, que é o óxido de alumínio. Então, automaticamente, quando a gente dá a polida, a gente ainda brinca, né? Fala, minha panela vai ficar encardida. Só que é uma proteção que ela tem. E a gente, passando a palha, a gente tira essa proteção do alumínio. E ele, no aquecimento, quando aquece muito tempo, esse óxido de alumínio passa para o alimento. É bom ficar atento. Esta professora de química alerta que as panelas antiaderente também podem oferecer riscos à saúde. A antiaderente, como você viu aqui, né? Nessa panela, ela é formada por tetrafluoreto de carbono, ou seja, o teflon. Com o uso, ela vai se desprendendo. Então, vamos supor, nesse desprendimento, a gente vai consumindo isso daí. E esse vai dar, vamos supor, ele vai acumular no nosso organismo, tá? É uma substância orgânica, tá? O tetrafluoreto, o teflon, tá? É um, vai liberar no organismo da gente. Então, ou, vamos supor, se ela tiver rachadura, ela vai dar acúmulo de micro-organismos dentro das panelas. Mas, além da antiaderente, outros materiais podem ser perigosos para a saúde. Entre as panelas, nós temos a panela de cobre, a de nox e a de ferro. A de ferro, hoje, nós abolimos em função, assim, da limpeza dela. Porque uma panela de ferro, quando você utiliza e você não seca bem, ela vai oxidar, ou seja, ela vai enferrujar. Mas, quando nós utilizamos a panela de ferro, automaticamente ela libera o íon ferro que o nosso organismo precisa. Então, uma pessoa que utiliza a panela de ferro, ela vai incidir menor quantidade de anemia, tá? Porque o íon ferro vai estar no nosso organismo. A panela de cobre, ela é uma panela boa, só que, vamos supor, se você deixar ela há muito tempo, ela libera o azinavre, tá? Que isso daí é tóxico, faz mal para o estômago, tá? Pode ser até cancerígeno. Para a especialista em química, existe sim o material que pode garantir a saúde de todos. A melhor panela, hoje, seria a panela de inox. Porque o inox, em função da cobertura que ela tem, ela não vai liberar, você pode aquecer ela. Só que, de preferência, sempre em fogo baixo. Então, a melhor panela, hoje, para o uso, para cozimento de alimentos, seria inox. Tá? Porque ela não libera os íons. Elas exigem cuidados. Mas atenção em donas de casa. Busque produtos de qualidade, para evitar a liberação do material tóxico. Os especialistas recomendam o uso dessas panelas, em média, por cinco anos. Hoje, tudo tem uma data de validade, né? As panelas também têm uma data de validade. Chegou um certo momento, você deve trocar essa panela, porque ela vai poder ter rachaduras, né? Se ela for de teflon, ela vai acumular micro-organismos. Se ela for de alumínio, ela pode ter alguma rachadura. Então, o correto, se você deixou ela com produto ácido na geladeira, que ela vai ficando toda porosa. Então, ela tem que ser trocada por uma panela nova. Vou comprar uma panela de um material melhor e não vou variar mais, não. Para evitar a doença, né? Principalmente o câncer. Vou passar mais, cuidar melhor da minha saúde e da família, que a gente também cozinha para todos. Então, vamos lá.